Caio aqui está no ar. Boa noite, Rô. Boa noite, Miriam. A gente é besta. A gente é muito tonto. A gente é muito besta. Vamos continuar. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Tudo tranquilo? Tudo. Você está bem? Estou bem. Tudo bom? Então está bom, né? Medicado. Então está. Está ótimo. Todo mundo não está bem, né? Você já percebeu que as pessoas perguntam se o outro está bem? Está bem só por perguntar? E ele responde que está bem só por educação? E ninguém está bem. E ninguém está bem? Não. Exatamente. Tudo bem qual seria o certo não perguntar? Fala, oi, Rô. Oi, ó. Segue ao baile, sabe? Começamos nosso Caio aqui falando do querido ator Tony Ramos, que passou por duas cirurgias, né, gente? Duas cirurgias de emergência, viu? E a última aconteceu domingo agora. Ele teve um sangramento intracraniano, segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele teve uma importante melhora, graças a Deus. Gosto muito dele. Sim. Né? Nossa, um baita de um profissional. O quadro clínico dele está legal, estável, ele está lúcido, respira sem ajuda de aparelhos. Que bom. E está aí o nosso querido Tony Ramos e a gente está aqui na torcida, né, Rô? Com certeza. Nossa, ele é um, eu acho que é um dos maiores atores brasileiros, né? Sim, sim, sim. Dessa geração. Da minha época eu vi ele novinho, né? É? É. É verdade, é. É, vi ele novo. Ou seja, vi ele novinho. Vi ele novinho, novinho, novinho não, né? Ele deve ter o quê? Não sei quantos anos eu falei. E ele já fez vários, vários papéis importantes aí. Nossa, muito, é um querido. Rô, já aconteceu de você beber além da conta um pouquinho, assim, e fazer alguma merda bem grande, assim? E daí hoje, quando você vê uma pessoa que bebe e faz uma merda, você julga? Eu não julgo justamente porque eu tenho certeza que eu faria, entendeu? Eu não julgo, não julgo porque eu faria. Olha, eu tenho história pra contar, mas esse é o caso pra outro dia. É, e eu tenho vídeos das histórias que ele tem pra contar um detalhe. Olha o que que rolou nesse domingo que tá todo mundo falando. A dupla Henrique e Juliano passou uma tarde na casa do cantor Natan. Sim, sim. Aí, pensa. Eu amei essa história. Todo mundo lá, tá? Bebendo daqui, bebendo de lá. Essa festa deve ter começado cedo. Cedinho. Churrascada, piscina. E lenha. E lenha. Na casa do Natan, escuta. Aí o Natan foi dormir, sabe aquele coxilinho? Sim, tipo, gente, fica aí que eu vou dar uma cochilada. Exatamente. O dono da casa deixou o pessoal à vontade e foi dar um cochilo, né? E a dupla não gostou. Do Henrique e Juliano. Do cochilo dele, né? E daí, o que que eles fizeram, Rodrigo? Eles pegaram os dois cachorrinhos do Natan, tá? E levaram os cachorrinhos embora, de jatinho, pra fazenda deles, em Tocantins. Nossa! Detalhe dessa história é que eles estavam no Ceará. O cantor de forró, ele está no Ceará. E ele acordou sem os bichinhos, Rô. E os bichinhos acordaram no Tocantins. Os bichinhos acordaram no Tocantins. Gente! E, ó, vamos dar uma olhada no vídeo pra gente entender direito essa história? Depois a gente acaba. Entendendo. Eu acho que eles estão falando que tá faz 10 horas de rolê, né? É, deve ser isso. Que eles estão 10 horas, tem a continuidade do vídeo? Gente, tem a continuação do vídeo. Eu vou levar o dois. O limite é zero, com o Natan, dormiu. Não cuidou de nós lá. Nós ficamos 7 horas na casa dele. Ele não cuidou do partido, e tô levando a ração também. E a chinela também. Tô levando a ração também. Mas vai dar? A chinela vem feia da porra. Aí você manda deixar, né? Se ele não for lá. Não, ele vai buscar os cachorros depois. Os cachorros não é querer voltar, né? Imagina o Natan acordando os pincos. A palma é bonitão, viu? Olha aí, né? Gente! Mas sabe o que eu tô achando o melhor de tudo? Como é que você vai pra um churrasco na casa de um amigo teu? De jatinho? Ah, você vai de jatinho. Vai de jatinho. Uhum. Porque ou eu vou de Uber, ou eu vou com o meu próprio carrinho que eu financiei. Cara, eu acordei agora aqui. Claro que não. As meninas vieram pra cá, o Henrique Juliano, desde de manhã depois do show. Desde de manhã. Eles estavam tomando umas até agora, 10 horas da noite. Eu vim dormir. Hoje eu ouvi que não dá mais certo a gente tá junto, não. Eles levaram meus cachorros, pô. Eu e o irmão, os caras levaram meus cachorros, pô. Levaram meus cachorros, mano. Pra casa deles, os caras são loucos, mano. Gente! Você viu como brincadeira de rico é diferente? Meu Deus do céu! E ele prometeu que ele vai até lá na fazenda pra resgatar os cachorrinhos de quebra. Dá o troco na dupla, viu? O que será que ele vai levar embora? Eu espero que os cachorrinhos comam todas as fazendas lá, comam a Rô, todos os móveis. Ai, gente, tadinho dos doggos. Mas pelo jeito eles estavam de boinha, né? De boinha! Se divertindo. É, raçãozinha, vão dar um rolê de jatinho. É a mesma coisa de eu ir na tua casa. Você já andou de jatinho? Não. Nunca voou de jatinho? Não. Não? Cachorrinho do Natan. Cachorrinho do Natan já voou. Já foi de jatinho. Viu, meu amigo? Quando você quer zoar ação, amigo? Quando você quer fazer uma trollagem? Se você fosse fazer uma trollagem, se estivesse na minha casa e eu fizesse o que o Natan fez. Vira, se você fosse me trollar, o que você faria? Nossa, se eu fosse... Eu não levaria, mas eu esconderia alguma coisa. Algumas coisas. Esconderia? Olha! Eu esconderia. Tipo, eu ia mudar tua casa de lugar, as coisas, sabe? Pegar um sofá, botar dentro do teu quarto. Ia passar pasta de dente na minha cara. Talvez. Você acha que não? Eu prefiro esconder, deixar você bem louca, assim. Mais? Tá, procurando? Procurando as coisas, assim, tipo... Ai, onde será que... Pior que você não ia perceber que eu tinha escondido. Lógico que não. Você ia achar que você tinha perdido. Não tenha dúvida. Ia comprar outro. Isso, aí você ia ficar procurando pra sempre. Pra sempre. Eu acho que eu trollaria desse jeito. Acho que eu pegaria de madruga e entraria embora, se eu estivesse na sua casa. Não, tadinho do madruguinho. Madruguinho não vai. Primeiro que ele não ia... Gente, eu queria saber o fim dessa história. Será que ele foi lá já buscar? Acho que ainda não. Será que... Bom, todos têm jatinho, né? Sim. Ambos. Sim, ambos. Ou seja, ia ali no Tocantins pegar o papelão de volta. É, é isso aqui, ó. Mano, eles foram num churrasco na casa do amigo, de jatinho. É isso, vai em volta de jatinho. Bom, e também caiu aqui a solidariedade, graças a Deus. Gente, olha que legal o SBT de São Paulo. Tá com uma ação muito bacana pra ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. É uma central de doações localizada na sede da emissora. E serão aceitos itens de limpeza, higiene, alimentos não perecíveis, ração, cobertor, roupa. Ou seja, o que tiver em bom estado, né, gente, que dê pra outra pessoa usar, não vai dar. Coisa estragada, coisa que não serve mais, né? Não, só coisa que dê pra usar, coisa boa, coisa boa. Doação não é isso. Doe o que você gostaria de receber. Exatamente. E as doações vão ser recepcionadas por artistas, jornalistas. Sim, pelo elenco do SBT São Paulo. Eles estão lá na portinha lá do SBT pra receber as doações também. Que bacana. Tá? Então você aí, ó, né, que tá vendo a gente pela internet, você que tá aí em São Paulo, você pode sim ir até lá. Isso. E doar. Tirar uma foto se você quiser, entendeu? E daí? Ou se você é muito fã mesmo, é daqui da nossa região. Pega seu gatinho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Mas quem sabe você não encontra o artista que você gosta. Eu acho. O artista que você acha legal do SBT. Você pode ir lá. Ah, e se vocês virem aqui no SBT de Rio Preto, eu e o Rodrigo também recepcionamos vocês. Recepcionamos, sim. Recepcionamos, sim. Ah, e um dia... A gente não é famoso, mas a gente recepciona. Sim, recepciona. A gente pega as doações, tudo certinho. Gente, eu tiro uma foto com você também, se você quiser. Eu tô disponível. O Rodrigo cobra só 10 reais por foto. É, porque será revertido... Pro sul. Pro sul. É isso. Pronto, acabou? Essas foram as notícias aí que aconteceram nessa semana. Ah, e ó, o que é que eu pus aqui? Os itens, tô lendo os itens aceitos... Oi, peraí, 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 que eu tava lendo aqui. Lembrando que ninguém do SBT está pedindo... Ah, isso é importante. Ninguém do SBT está pedindo doações em dinheiro. Ah, isso. Então não caia em golpes, gente. São só aqueles itens que eu falei agora pra vocês aí, tá? Então, Avenida das Comunicações, 1147, tá aqui embaixo, ó. É o quilômetro 19 da Anhanguera, em Osasco. Então, se alguém falar com vocês, faça um PIX, que é o SBT que tá pedindo, não faça. Não faça, é golpe. Exatamente. Tome cuidado, tem muita gente também fazendo doação por QR Code aí e tal. Certifique-se de que esse QR Code realmente é correto e é pra alguma instituição que realmente vai fazer a doação. Porque, infelizmente, mesmo nesse momento aí de tragédia e solidariedade, tem muita gente que é oportunista e tá usando isso pra dar golpe. Então, fique esperto. Procure pessoas como a gente, como as emissoras de televisão, defesa civil. Procure algum órgão, assim, que você sabe que tem ligação direta. Que não apareceu hoje. É, exato, exato. Obrigada, Rô. Até o próximo. Obrigada, até o próximo. Beijinho, gente. Boa noite. Boa noite.